Sou do Maranhão, São Luís Maranhão, sou formada em fisioterapia, não tem nada a ver com incêndio, faço administração e fui trabalhar nessa empresa no setor financeiro e comecei a me interessar pela parte técnica, por essa parte, porque no setor financeiro meu salário nunca iria mudar, ia ser sempre aquilo. E aí eu queria algo mais, eu queria um extra, e eu comecei a me interessar por essa parte, foi aí quando o Márcio veio até São Luís, a gente conversou, e ele me fez essa proposta, desse curso, de me ajudar mesmo na empresa, entendeu? E eu aceitei. Eu estava vendo que antes eu visava mesmo só a questão dos extintores, eu chegava nos locais, amigos meus que tem empresas ou conhecidos, eu só visava isso. Essa semana eu atendi um cliente, que ele me ligou porque indicaram, que ele queria ver, porque ele estava mudando lá, e ele queria ver a parte do projeto de incêndio. E até um bar, mas assim, um subterrâneo, na praia e tudo, bem interessante. E aí eu comecei a ver justamente isso, o quanto mudou. E no grupo eu estava prestando atenção na nossa conversa, e a gente chega nos locais, prestando atenção, nos sintomas, nos projetos, tudo. E é verdade, é natural. Sim, os resultados que eu tive, através da consultoria do Márcio, financeiramente falando, como tem pouco tempo que a gente começou, mas eu já consigo ver bastante resultado, até nos fechamentos. E antes eu não conseguia, né? Tipo, perdia muito cliente pela questão do preço, ok? Alguns concorrentes fazem o preço lá embaixo e tudo, e aí eu não tinha argumento pra debater, né? E acabava perdendo o cliente. E aí, um exemplo grande foi um condomínio em São Luís, que o nosso serviço ele deu mais alto, porque realmente não tem como fazer o preço que o concorrente estava fazendo, que ninguém entende porque ele faz aquele preço, mas aí eles me pediram explicação. Então, eu fui na reunião, expliquei tudo, e eles fecharam com a gente, mesmo o concorrente estando mais barato, né? Por quê? Porque ele buscou a qualidade, ele buscou as explicações, né? E assim, tem aumentado a procura em relação a isso, né? Hoje, as pessoas ligam diretamente pra mim, Stephanie, eu quero ver a questão de projeto e tudo. Às vezes, pesquisa pra fazer depois, mas assim, tem havido procura, entendeu? Então, eu compro 7 mil a nossa proposta, né? E o concorrente estava cobrando 8. Então, era um disparate muito grande. E nós fechamos mesmo com o nosso valor, entendeu? Não foi nem 15, foi 17. E o final de tudo, é que você consegue fazer de qualquer lugar, né? Eu mesma, hoje, estou no momento de lazer com a minha família e dei uma parada pra falar com vocês. Tá certo? Deixa eu mostrar mais um pouquinho aí, pra vocês ficarem com um pouquinho de inveja em cima. 1, 2, 3 2 3 2